Perdão é uma escolha. Eu não sou melhor do que você, não sou mesmo, mas eu não sei o que é ter odiado uma pessoa na minha vida. Não é depois que eu me converti, não. Meu pai já sabia que isso era ruim. Ele mesmo caiu na tentação quando foi traído pelos melhores amigos, mas minha mãe aprendeu que não era para odiar ninguém. E eu aprendi também com ela e depois que ele se converteu com ele, quando ele se tornou puro perdão de Deus. E eu cresci, mesmo sem me converter, brigando pra caramba, aqui e ali. Acabava a briga, eu olhava pro cara e dizia, meu Deus, pra que eu fui brigar com esse cara? Pra quê? Por quê? Tudo idiotice. Eu nunca perseverei nas certezas da minha idiotice, graças a Deus. Eu me arrependi quase instantaneamente delas, sempre. E perdão sempre foi algo natural pra mim. E depois que eu me converti, então aí é que eu não sei nem o que é isso. Tenho tido tristezas enormes com muita gente que eu amei, amei de perto, amei juntinho, amei confiando, amei me entregando, amei me dando. E que me traíram, eu já disse aqui, quase todos os amigos da minha vida me traíram. Não tem nenhum que não esteja perdoado. Nem mesmo aqueles que não quiseram mais ficar meus amigos, de tanta que foi a vergonha que eles passaram a sofrer por terem feito o mal que me fizeram. Fugiram de vergonha. Mas de mim e em mim não existe raiz de amargura, de raiva, de ódio, de competição, de desculpa, de ciúme com ninguém. Se alguém tiver comigo, tá brigando sozinho, porque eu não estou brigando com ninguém. Quando vocês me veem dar uma opinião aqui, por exemplo, sobre os que eu mais menciono, no passado era o Maceiro. E uns tempos pra cá, quando eu menciono algum nome, é raro eu mencionar, quando eu menciono é o Malafaia. Aí alguém pergunta por quê? Por causa da corrupção, ele corrompe o povo. Corrompe o evangelho, estraga ele, é uma coisa podre na feijoada. É carne podre na panela, é veneno na panela. Então eu falo. Agora, eu odeio? Não, eu conheço ele, eu tenho a compaixão, eu tenho misericórdia. Eu me lembro dele garoto. Eu me lembro do tempo que ele me admirava. Até hoje ele me admira. Os parentes dele me dizem que ele me admira, que ele me ouve calado. Tanto é que ele nunca pretendeu fazer nada, porque ele sabe que tudo que eu digo é verdade. Mas eu não tenho nenhum sentimento negativo por ele, eu tenho uma lamentação profunda. Que ele tem escolhido até esse dia passar pela vida corrompendo almas. E sendo uma pessoa vendável, venal, altamente corruptível, comprável. Que está do lado, é um centrão que finge ser leão. Mas é ratinho. De buraquinhos de oportunidade. É só um oportunista. Agora, isso significa que eu odeio o cara? Não. Eu tenho compaixão dele. De vez em quando tem membros da igreja dele que me encontram, especialmente no Rio, quando eu estou lá. Ô, reverendo! Eu ouço o senhor todo dia, não sei o quê. Eu frequento a igreja do Malafaia. Infelizmente, não concordo com muita coisa, mas eu vou lá, porque a minha família está toda lá, tem isso, tem gente. Eu digo, eu sei como funciona. Família, nessa hora, é mais importante do que o pastor que está lá, não importando o que ele diga. São as amizades que mantêm as pessoas na congregação em geral. Agora, não se preocupe comigo, porque no meu coração não tem nada negativo sobre a minha perspectiva espiritual de oração e de desejo em favor dele. Eu só lamento que desde cedo ele enveredou por esse caminho, já teve mil chances de fazer melhor e diferente, sempre escolhe o pior e horrível. E é isso que me dói. Mas no meu coração, nada, 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 posso ir para Deus, da presença dele. E de todo o principado potestade e poder, porque nem deles tem o que me dizer, nem me acusar em relação a guardar ressentimentos, raivas ou não perdoar quem quer que seja. Agora, a escolha. Eu decidi que eu sou assim em Cristo e não de outro modo. E aí você se educa. Chega um ponto, tem gente que tem mais facilidade, gente que tem menos, mas tudo é educável. Chega uma hora que o teu espírito está educado na pedagogia do amor, do perdão, da graça, da misericórdia e da compaixão. É educação espiritual, que começa dizendo, deixa pra lá, isso é coisa deles, é doença deles, não tem nada a ver comigo. Eu tenho é que me preservar e a única maneira de me preservar é perdoando, é tirando isso de dentro de mim. E não é passando a gostar do que eu não gosto. É simplesmente dizendo, eu detesto o que eles fazem e fizeram, mas eu os perdoo, tiro-os do meu coração. Por eles eu faço apenas oração pedindo que eles encontrem luz. E enquanto isso, não deixe que o seu caminho seja definido pelas trilhas, pelos comandos, pelas sinalizações, pelas placas na estrada do ódio que eles vierem a determinar pra você. Tá bom, meu querido?